É possível gastar R$ 300 no supermercado, R$ 1.000 de moradia, entre outros gastos dentro do orçamento financeiro mensal? Eu posso até dizer que sim e que não. Tudo dependerá da sua situação financeira, da conjuntura da sua família, é casado, tem filhos, mora com os pais, é solteiro, enfim. Tem várias oportunidades para que a gente possa construir o nosso orçamento financeiro. Foram diversas matérias veiculadas, vou deixar aqui algumas para que você possa ter noção. E entender que na educação do comportamento financeiro, nós não podemos cravar que aquele valor terá que ser gasto nisso ou naquilo. E também percentuais. Tem muita gente que fala assim, olha, 5% disso, 10% daquilo, 30% daquilo. Olha só, isso não funciona na educação do comportamento financeiro, porque nós somos diferentes. Nossas famílias são diferentes, nossos hábitos, nossos comportamentos. Então nós viemos aqui hoje para organizar o seu modelo mental na educação do comportamento financeiro. Primeira atitude é você entender em qual situação você se encontra. Eu estou endividado, equilibrado, investidor ou estou com um nome negativado? Eu preciso entender primeiro isso para eu começar a estruturar o caminho para esta educação financeira. Vou começar pelo diagnóstico, uma fotografia. Como é que eu estou hoje? Será que eu estou gastando mais do que eu estou recebendo? Se eu não souber essa conta de entrada e saída de recursos financeiros, como é que eu posso montar um orçamento financeiro? Então, diagnosticar a sua vida financeira por 30 dias será o caminho. O segundo passo é estabelecer as suas prioridades. O que você veio fazer na Terra? Vem ser feliz, Reinaldo Domingos. Ah, você veio ser feliz. Legal, então o que te faria feliz? Viajar? Ter um carro? Ter uma casa? Realmente ter um lugar bacana para você viver? Sem dúvida alguma. Então, estas seriam as suas prioridades. O que aconteceu nos últimos tempos e vem acontecendo ainda é que nossa sociedade tem hoje como prioridade pagar contas. Então, nós temos uma grande sociedade de pagadores de contas e não de realizadores de sonhos. Por isso, a necessidade de você realmente priorizar o caminho para a realização desses sonhos. O terceiro passo, depois de um diagnóstico e de estabelecer suas prioridades, é ter um orçamento financeiro. E aí é que entra esse ponto de hoje. Como é que eu posso construir um orçamento financeiro se eu não conheço os meus números? Como é que eu posso falar na mídia que esse valor aqui, mais esse ou menos aquele, vai dar certo o meu orçamento financeiro? Isso não é sério. E nós precisamos corrigir a causa desse problema. Ter um orçamento financeiro significa você ter o seu DNA. Qual o seu DNA? Se você tem o seu, tem o meu, cada um tem o seu, como é que eu posso falar para você? Faça isso, aquilo ou aquele outro. Como é que eu faço para você? Guarde isso ou guarde aquilo, ou gaste até tanto. Isso não existe. Surreal. E o quarto passo, você precisa aprender a poupar. Poupar não é só guardar dinheiro. Poupar é deixar de gastar aonde você está gastando de forma errada. Excessos, desperdícios. Então você tem aí. Faça um diagnóstico, estabeleça suas prioridades de noções, suas necessidades. Vá para um orçamento financeiro. Entenda os seus números, analise os seus números. E aí sim, você vai ter dinheiro no poupar, carimbando esse dinheiro para a realização do que você veio fazer na terra. Se você fizer exatamente isso, você estará dando passo significativo. Estará se educando financeiramente. E mais do que isso, educando a sua família. E atenção redobrada, para que nós não entremos nessa onda. Porque aquele influencer, ou aquele outro, ou aquela outra, falaram que assim vai dar certo. Não é verdade. A verdade é uma só. Você é dono do seu destino. Você é dono dos seus números. Você é que trabalha e ganha. Por isso, o caminho é pela educação do comportamento financeiro. Vou deixar aqui o primeiro capítulo para você, de um livro que pode ajudar você. Terapia financeira. Esses aprendizados você certamente vai fazer e conduzir a sua vida para a sua independência financeira. E ter uma vida saudável financeiramente é a certeza de você realizar muitos sonhos. Então, está aí a minha orientação. O primeiro capítulo do Terapia Financeira pode te ajudar a dar o primeiro passo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de fazer o seu orçamento financeiro. E ainda, se inscreva no canal. Clique no sininho para receber as minhas próximas notificações. E para que você possa ainda ir mais longe, quero apresentar para você o primeiro streaming de educação do comportamento financeiro, de Flix. Nele, você terá a oportunidade de aprender mais e mais sobre educação do comportamento financeiro. e ajudar os seus familiares e amigos a também alcançarem, por que não dizer, a independência financeira.